Música Quero ouvir! Música 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 Manda mais pra viver a minha morte Só uma voz quer ouvir Mas não é O amor não me for Mesmo esse preço Não se pode nem me amar Só em negar Sem se mudar de cores Mas não querendo ver O amor não se esconde Mesmo esse preço Não se pode nem me amar Quero ouvir Não se pode nem me amar Só em negar Se a cidade é de luz Que era nosso amor Agora vem Assim Só em negar Assim Só em negar Assim Não se pode nem me amar Não se pode nem me amar Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Não se pode nem me amar Não se pode nem me amar